Fala, galera! Eu sou a Amanda Zanoni desse canal, Amandinha por aí. E nesse vídeo você vai ver como fazer uma round trip aqui no Nordeste de busão. É isso, eu tô viajando sozinha e vou fazer todos os trajetos de busão. Então vem comigo, fica aí até o final do vídeo que tem bastante dica. Roda a vinheta e bora começar! E graças a buzzer aí que surgiu no mercado, né? Facilitou o nosso acesso a viajar de ônibus. Mas tá bem mais barato, tem muito mais empresa. Então tá bem mais fácil, né? Você viajar de busão. Eu pensei até em ver Blablacar, mas as distâncias aqui dos estados são um pouquinho longe. Então eu não consegui fazer isso de Blablacar. Lembrando que tem outra round trip que você pode fazer aqui pelo Nordeste. Que foi a que eu fiz em agosto, mas eu tava de carro alugada. Então eu não consegui mostrar tanta coisa pra vocês. Estava com os amigos também. Mas você pode entrar ali por Salvador, né? Ir pra Aracaju, depois Alagoas, depois Pernambuco, Paraíba. E finalizar em Natal. Então dá pra você fazer tudo isso de carro. As distâncias são menores. Então dá pra você pegar Blablacar, ofertar Blablacar, que foi o que a gente fez em alguns momentos. Então dá pra você fazer isso. E agora eu tô aqui, né? Eu vou fazer Fortaleza, Teresina e São Luís, tá? São três outros estados, né? Ceará, Piauí e Maranhão. Que você também pode fazer aqui no Nordeste de round trip. E essa round trip eu vou fazer de busão, tá? Todas as minhas passagens eu comprei com a Buzzer. E comprei pelo site da Livelo pra ganhar pontos. Inclusive, se você não sabe como ganhar pontos comprando passagem de busão. Deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando como é que você pode ganhar milhas aí. Viajar de ônibus e ainda ganhar pontos. Deixe aí nos comentários que eu faço um novo vídeo pra vocês. E a primeira parada dessa minha round trip de busão foi Fortaleza. Se você não viu o vídeo completo de Fortaleza, eu vou deixar aí em cima pra você assistir. É só clicar. Como eu ia ficar por lá pouco tempo, eu fechei um passeio pra conhecer três praias em um dia. Nesse passeio a gente te busca no hotel e te leva até um ponto de encontro. E de lá você pega um burro. Você conhece a praia de Morro Branco com essas falésias aí bem lindonas. Conhece também a Praia das Fontes. E a última parada do passeio de buggy é no Malagoa. Super gostosa também. De lá você pega o buggy de novo e ele te leva até o ônibus pra você seguir até Canoa Quebrada. Esse passeio dura o dia todo. Então é um passeio pra você curtir bastante se você tiver pouco tempo. Você já volta realmente assim no final do dia e assiste o pôr do sol na estrada. No segundo dia eu optei por ficar ali pela orla de Iracema mesmo. Conheci a praia, andei bastante de bike e terminei o dia lá no Dragão do Mar. Assisti um pôr do sol incrível e foi assim que eu finalizei a minha passagem por Fortaleza. Foi uma passagem rapidinha, mas muito gostosa. E bora lá pro segundo destino? Fala meu povo. Como eu falei pra vocês, né? Aqui no Nordeste dá pra fazer várias tripes e conhecer vários estados ao mesmo tempo. Em agosto vocês viram, né? Que eu conheci alguns estados de carro. E dessa vez eu tô sozinha, né? E eu não dirijo. Então vou fazer tudo de busão. E eu tô indo hoje pra Teresina, tá? Saindo aqui de Fortaleza. Dá mais ou menos umas 12 horas. Um pouquinho menos, na verdade. Mais 8, 9 horas. Eu vou sair daqui 8h40 e chego lá em torno de 5h e pouca da manhã. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Comprei minha passagem pela Buzzer, tá? E custou 170 reais, tá? Então é isso. Vou embarcar daqui a pouquinho. Meu ônibus acabou de chegar. E quando eu chegar lá eu conto melhor pra vocês como é que foi a experiência. Ó, apesar do ônibus ser executivo, ele tem um negocinho que eu perteno aqui. Achei ok. Achei de boa. E eu ainda sentei nessa parte aqui pra ter mais espaço. Acho que vai ser bem tranquila a viagem. Veremos. Bom dia, meu povo. Cheguei aqui na rodoviária de Teresina, tá? Durou a viagem mais ou menos 9 horas. Tiveram algumas paradinhas só pra pessoas embarcarem em uma parada assim pra gente de fato comer e etc e tal. Mas como a gente tinha lanchado, foi bem tranquilo. E é isso. Agora eu vou aqui probar o meu Uber e partir pro hotel, tá? Mas eu achei a viagem bem tranquila. Não veio ninguém do meu lado. Então deu pra eu chicar. Foi muito boa. Tô aqui toda amassada. Consegui dormir. A viagem foi tranquila, mas é bem desgastante viajar de busão, não é mesmo? Tava com uma cara de acabada. Mas cheguei, Teresina! Bora lá conhecer Teresina no Piauí? E a gente que não é bobo nem nada, né? Já chegou comendo. Fui no restaurante que se chama Restaurante Futonte, porque ele realmente é futonte. E a comida tava maravilhosa. Também lá em Teresina eu conheci alguns parques, vi alguns bichinhos. Conheci também o mirante da Ponte Estalhada. Embaixo dele fica um parque. Então vale você conhecer o parque também. E pra subir, vale super a pena porque é o mirante 360. Olha a vista dessa cidade. Até o elevador é panorâmico, gente. Vale a pena demais. E tem tudo lá no vídeo completo de Teresina, tá? Então se você não assistiu, é só clicar ali em cima pra assistir. No meu último dia, finalizei com o pôr do sol e parti o próximo destino. Bora conhecer os lençóis? E eu peguei, gente, lá o hotel, né? E vim aqui agora pro posto, que é o ponto de partida do meu ônibus pra São Luís. De São Luís eu vou pegar outro ônibus pra Barreirinhas, que é lá onde saem os passeios pros lençóis maranhenses. Esse ônibus daqui, de Teresina pra São Luís, custou R$ 65,90, tá? Eu comprei pela Buzzer, como eu falei pra vocês, comprei pelo site da Livelo pra ganhar pontos, tá? Mas você consegue comprar aí direto pela Buzzer. Tem várias promoções, promoção pra quem tá entrando a primeira viagem. Então rola umas promoções assim. E aí uma coisa que eu queria falar com vocês é que nem sempre os ônibus da Buzzer são os ônibus rosinha, tá? Normalmente eles têm convênio com outras empresas. Nesse caso meu aqui é um convênio com uma outra empresa, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês até, vou fazer um videozinho mostrando. Mas quando você compra na reserva já vem a foto do ônibus. Então você consegue identificar facilmente aí qual é o ônibus, tá? Eles têm alguns pontos de encontro que saem da rodoviária. Quando eu vim de Fortaleza pra Teresina foi da rodoviária. Por quê? Era parceria com uma empresa que fica na rodoviária. Então por isso que eles só estavam revendendo a passagem. E aí eles conseguiram na rodoviária. Mas em regra a Buzzer não é pela rodoviária, tá? Eles têm um ponto de partido. Normalmente pôs de gasolina, locais assim. E é isso. O ônibus já chegou aqui. Falta uma meia hora ainda pra embarcar. Vou lá chegar mais perto pra mostrar pra vocês. Uma outra coisa pra falar também é que não tem lugar marcado, tá? Então se você estiver em casal, em grupo e quiser sentar lado a lado é importante que você chegue mais cedo pra conseguir esse lugar. Eu quero por ordem de chegada. Ó, ali é o ônibus. Vem-se embora. Ó, gente. Como eu fui a primeira a subir, posso escolher o meu lugar. Inclusive ele falou que eu podia trazer a mala aqui. Trouxe pra não despachar. E é isso. Vou sentar aqui na frente, ó. Fiquei mais espaçoso. E o ônibus tá assim. Ele falou que só tem oito lugares ocupados. Ó, o ônibus é bem antiguinho. Mas é o que estamos pra hoje, né? São sete horas de viagem, tá? Em torno de sete horas aí. Cinco e pouca da manhã eu tô chegando lá em São Luís. E eu vou esperar cerca de duas horas, mais ou menos. E vou pegar pra Barreirinhas. Que vai ser mais quatro horas aí de duração. Vai ser o dia todo aí umas 12 horas de ônibus. Gente, eu cheguei aqui, ó. Aviação, ela atrasou cerca de 30 minutos. É aqui no posto também. E o meu outro ônibus sai daqui também. Mas eu tô morrendo de fome. Aí eu vou parar pra tomar café em alguma padaria. Vou tentar carregar meu celular um pouquinho. E é isso. E seguir viagem daqui a pouco. Ó, gente. Eu ia sair. Tava difícil de pegar o Uber. Aí eu olhei por dentro. Vi que tinha uma lojinha de conveniência. E vem. Tem aqui uma lojinha de conveniência. Dá pra eu carregar o celular. E vou tomar meu café aqui mesmo. Então eu já vou ficar por aqui. Tomar o café. E aguardar o próximo busão. Que vai ser sete e meia. Ó, gente. O ônibus chegou. Tá lá. Lá naquele cantinho. Recebi até mensagem que já tava embarcando. O quartinho vai dar pra ir embora. Gente, eu cheguei aqui agora. Recebi num posto. Aqui não tem o Uber, tá? É... Mas com 10 minutinhos de caminhada. Eu tô indo caminhando. Tem táxi. Tinha até os táxis parados. Mas eu tô indo caminhando mesmo. É isso. Ó, e bem na rua tu já vê as dunas. Aqui é bem finzinho, ó. Apaga as lojinhas. E pensem no calor do cão que tá fazendo. Senhor. E eu já cheguei. Vindo almoçar. Tomei um banho. E vim aqui almoçar, gente. E... E é isso. Tô bem aqui na frente do rio, ó. O roster também aqui na frente. Depois eu vou mostrar pra vocês o roster. E agora eu vim aqui no restaurante que é do ladinho do roster também. Já já mostro pra vocês também. Se bora. Última parada da round trip foi Maranhão. E eu decidi já ir direto pra Barreirinhas. Mesmo não sendo uma melhor época. Pra conhecer os joensóis maranhenses. E olha como foi. Uhul! Será que eu curti? Aqui é fundo, ó. É uma paisagem exuberante. Não tem nem comparação com nada que você tenha visto. É surreal demais. Vale a pena conhecer muito. E eu já quero voltar numa melhor época. Eu fiz um único passeio que era o único que tinha lagoas ainda bem cheias. Foi em Santo Amaro. E olha como é que a galera tava. Se jogando real. Essa lagoa tava bem cheia. É um passeio também completo de o dia todo. Se você quer saber mais informações. Clica ali em cima pra assistir o vídeo do Maranhão. Ó gente. Último ônibus aí da viagem. Tô saindo aqui de Barreirinhas. Indo pra São Luís. Vou ficar lá ainda metade do dia de amanhã. Então vou mostrar um pouquinho de São Luís pra vocês. E vou despachar aqui minha mochila. Esse ônibus custou um pouquinho mais caro, tá? O ônibus da Buzzer era em torno de 30. Esse eu paguei 60 reais. Porque não tinha mais ônibus da Buzzer. Então fiquem aí de olho. Se verem pra cá. Compre com antecedência o ônibus da Buzzer. Porque sai mais em conta, tá? Também tem como você pagar transferir, etc. Mas fica mais caro. Em torno de 90 reais a van. Então a melhor forma é vir de busão. E busão da Buzzer. Sai mais em conta. Esse aqui é o Expresso Guanabara. Tem o Cisnei Branco. Também vende ônibus aqui nos Barreirinhas pra São Luís, tá? Então você tem essas duas opções. Além da Buzzer. E os transvers normais que vocês podem usar. Então vamos embora lá. Bora embarcar. E eu vou chegar lá em São Luís. Em cerca de nove horas de pouco. Bora. Partiu o último cantinho. E eu cheguei lá em São Luís. Dormi. E no dia seguinte decidi conhecer um pouquinho do centro histórico. Antes de chegar lá. Vale a pena ficar atento nos becos e vielas. Porque tem muita arte pela rua. No caminho vocês veem assim, ó. Vários bequinhos. Casinhas coloridas. Esse aqui, ó. Cheio de grafite. E ali tem uma praça. Ó. Outro ponto turístico é esse beco aqui da Catarina Mima. Aqui é o encontro de vários bequinhos. Vários portugues coloridas. Me lembrou bastante Paraty. Cidade histórica mesmo. E agora, já em casa, voltei aqui, né? Pra encerrar esse vídeo e falar pra vocês também como é que foi a minha experiência dessa round trip de busão. Então, eu achei a experiência super válida, tá? É a forma mais barata. Principalmente nesses estados em que eles são mais distantes entre si. Infelizmente, lá no Nordeste não tem muitos voos, tá? De um estado pro outro. Os voos são caríssimos. Eu não sei porquê. Mas já naquele outro rolê. Naquela outra proposta de Nordeste Trip que eu falei pra vocês que eu fiz em agosto. Eu já acho que vale mais a pena fazer de carro se você dirigir. Por quê? A distância de um estado pro outro é bem pequenininha. Então, é em torno de 3, 2 horas. Então, vale a pena aí se você tiver de carro. Se ainda for dividir com alguém, vale mais a pena ainda. E tem muita opção de blá blá cá. Então, mesmo que você não dirija como eu, tem a opção de você pegar o blá blá cá, né? E pagar um valor bem acessível aí. E de carro que é mais confortável, né? É mais rápido. Mas nessa parte do Nordeste que eu fiz nesse último, que é Maranhão, Fortaleza e Piauí. Eu achei que o ônibus foi uma ótima pedida. Apesar de ser cansativo, né, gente? Você perder ali as suas horas de sono. Que você estaria na cama, no ônibus. Por mais que não tenha ninguém do lado, não é a mesma coisa do que dormir na cama, né? Então, achei cansativo. Mas achei que valeu a pena. E foi bem tranquilo, né, gente? Bem ou mal, eu ainda economizei na hospedagem. Porque eu passava uma noite fora, então eu ainda dava uma economizada na hospedagem. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês fariam uma Nordeste Trip de busão? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo, porque a gente ainda tá aí nesse projeto de dar um giro por todos os estados do Brasil. Qual será o próximo estado?